Os dias 15, 16 e 17 de abril vai acontecer aqui em São João del Rey a terceira oficina de Capoeira Angola. Nós estamos aqui com o Alexandre Hudson, que é representante do grupo na cidade. Alexandre, conta um pouco pra gente o que é a Capoeira Angola. Bem, a Capoeira Angola, ela é uma capoeira que manteve os seus rituais mais antigos, ela é mais primitiva. Então, ela manteve o aspecto cultural da capoeira, enquanto que a capoeira regional, ela manteve os aspectos mais esportivos e foi incorporando novos movimentos, golpes de outras artes marciais. Então, a Capoeira Angola, pra quem gosta da parte cultural, histórica da capoeira, ela é mais teatral, ela é mais cultural, mais musical, a percussão, a bateria. Então, nesses aspectos, ela é bem diferenciada. Então, é uma oportunidade bem legal pra quem gosta de cultura, arte e de música. E o que é que vai acontecer, então, na oficina? Ó, na oficina, nós vamos ter programação de oficinas de canto, né, de percussão, os instrumentos da Capoeira Angola, que é uma bateria completa com oito ou nove instrumentos. E vamos ter também oficinas de movimento, né, dos golpes e do jogo da Capoeira Angola. Nós vamos contar com a presença do nosso mestre, mestre João Angoleiro, mais de quarenta anos praticando capoeira, e presidente da Associação Cultural Eu Sou Angoleiro, que é a que eu represento aqui em São João del Rey, né? Então, vamos ter também contramestres, treineis, outros capoeiristas antigos, né, da Associação, que vão estar aqui dentro do evento, e contar também com a presença de convidados aqui, de capoeiristas de São João del Rey. E onde e quando vai acontecer essa oficina? A oficina, ela vai começar na sexta-feira, né, no dia 15, no Inocope, no Salão do Inocope, Conjunto Habitacional Tancredo Neves, que fica ali no Matosinhos, próximo ao Bergão. Às 19 horas, na sexta-feira, nós devemos ter uma roda de abertura, né, provavelmente, e também no sábado e domingo teremos oficinas a partir das nove horas da manhã e também às três horas da tarde, e no domingo às nove horas da manhã. E aí já será no Campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João del Rey. Nós vamos ter nesses dias oficina com contramestres, né, com mestre, e com os treinéis da Associação Cultural. E como funcionam as inscrições? Qualquer pessoa pode participar? Sim, qualquer pessoa pode participar. Não precisa ter conhecimento de capoeira, não tem idade, não tem sexo. Capoeira é para homem, menino e mulher, isso é uma das nossas cantigas, então capoeira é para todos. E as inscrições, né, estão R$ 40,00, e nós estamos com uma promoção que a pessoa adquirir na camisa, por R$ 60,00, ela tem direito aos três dias de oficina. Então, são preços populares, né, acessíveis, e a gente espera contar com a presença de todo mundo lá, que vai ser um evento muito bacana e uma oportunidade única para quem gosta de cultura e arte aqui em São João del Rey. Muito obrigado, Alexandre. Adriano Moura para o Jornal Regional.